Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindo ao canal Notícias do Mengão agora pra você Vamos falar sobre a situação de Jorge Jesus, lá em Portugal cada vez mais complicada Falar sobre goleiro Ivan da Ponte Preta, que era interesse do Flamengo há algum tempo atrás e que está livre no mercado Vamos falar sobre o assunto aí Jorge Sampaoli, especulado como novo treinador do Flamengo E também claro, hoje tem Mengão, Flamengo e Santos no Maracanã Só antes de dar essas notícias, só queria pedir a ajuda de vocês Você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais Bom galera, situação de Jorge Jesus, torcida do Benfica faz campanha para ele voltar para o Flamengo Eles até criaram um site onde lá os adeptos, como são chamados do Benfica Clicando no site, o bonequinho de Jorge Jesus fica mais perto do Rio de Janeiro, mais perto do Flamengo Eles criaram esse site, divulgaram esse site e a torcida lá está entrando na onda Estão clicando e deixando o Jorge Jesus mais próximo do Flamengo A verdade é que a situação de Jorge Jesus no Benfica se complica cada vez mais O Benfica que tem jogos importantíssimos esse mês de dezembro Pela Champions League, Copa de Portugal, Campeonato Português E se o Benfica fracassar em alguma dessas competições Pode ser que Jorge Jesus seja demitido Pode resultar aí na demissão de Jorge Jesus do Benfica E aí ele fica livre para assinar com o Flamengo Jorge Sampaoli, foi especulado e dada a notícia De que Jorge Sampaoli seria o plano B para o Flamengo Caso o Flamengo não fechasse com o Jorge Jesus Mas, ao que tudo indica, informações de funcionários do clube Jorge Sampaoli não está na pauta rubro-negra Jorge Sampaoli está treinando o Olympique de Marseille E no momento ainda não foi cogitado o nome dele para assumir o time do Flamengo Não tem interesse algum no momento do Flamengo em Jorge Sampaoli O Flamengo estuda o mercado Mas ainda não foi especulado o nome de Sampaoli para dirigir o Flamengo O goleiro Ivan está livre no mercado O goleiro Ivan, que é da Ponte Preta Teve interesse do Flamengo e de alguns outros clubes E a Ponte Preta sempre pedindo altos valores pelo goleiro Só que a Ponte Preta está mal financeiramente Afundando em crise Terminou a Série B na 11ª colocação Não conseguindo acesso para a Série A E a Ponte Preta foi acabando vendendo partes Do direito do goleiro E a grande parte agora dos direitos econômicos do goleiro Fica com o seu empresário Então um clube que queira contratar é o goleiro Ivan Basta ele conversar com o seu empresário Negociar diretamente com o seu empresário Que pode levar o goleiro Ivan para o seu clube O goleiro Ivan, que foi interesse do Flamengo há algum tempo Foi até um pedido de Jorge Jesus na época que ele estava no Flamengo E agora o caminho fica fácil Caso o Flamengo queira contratar o goleiro Ivan Nação, vocês gostariam de ver o goleiro Ivan no rubro negro? Hoje o Flamengo conta com o Diego Alves Conta com o Hugo Souza, Gabriel Batista e o César Também aí à disposição do Flamengo O goleiro Ivan viria para disputar hoje a posição com o Hugo Souza Ser ali reserva do Diego Alves Diego Alves que já está numa fase de fim de carreira Já está com 35 anos para 36 Então o Flamengo já busca um substituto para o Diego Alves Não na próxima temporada, mas nas próximas temporadas Talvez poderia ser o goleiro Ivan E tem o Hugo Souza Que tem feito boas atuações agora pelo Flamengo Quando precisou usar o goleiro Hoje, lembrando, tem Flamengo e Santos às 20h no Maracanã Flamengo com muitos desfalques 12 desfalques E hoje entra em campo com um time muito modificado Essa situação de lesões precisa ser revista Porque final de temporada muitos jogadores se lesionando Ramon foi liberado devido ao acidente E suspensão, se eu não me engano, são só Rodrigo, Caio e Renê Se eu não me engano, os outros são todos contusão Gabigol, Felipe Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael Enfim, são várias lesões em final de temporada Que precisa ser revista para o ano de 2022 Não acontecer o mesmo que 2021 Flamengo joga hoje às 20h contra o Santos Após esse jogo, os jogadores já ficam de férias Com o intuito de voltar mais cedo dessas férias Já com um novo treinador Flamengo ainda terá o último compromisso Contra o Atlético Goianiense lá em Goiás Mas muito provavelmente O time que irá enfrentar O time do Atlético Goianiense Será o time da base O time da garotada aí que vai atuar Na última rodada do Campeonato Brasileiro E é isso aí nação Essas foram as informações do momento Peço a ajuda de vocês mais uma vez Se inscrevam no canal Ative o sininho E deixe seu like aí Para ajudar o nosso crescimento aí cada vez mais Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima nação